Pessoal, olha que isca bonita, né? Pretona nas costas, tem um certo brilho lateral e a barriga laranja. Eu, particularmente, acho essa cor fenomenal. Muito bonita mesmo. Ainda o olho vermelho aqui combinou bastante. Essa é uma LiveX Revenge, tá? Da Megabass. Ela tem 12.6 gramas, tá escrito aqui. E essa daqui foi feita em 2001. Né? Bem antiga. Mais velha aí do que alguns de vocês que estão assistindo. Olha o formato da barbela dela, um formato diferenciado, né? Agora vamos para a água ver os nados dessa isca. Então aqui a gente tem o recolhimento contínuo. Veja que ela foi rapidamente para o fundo da piscina. Aí agora ganhou a rampa aqui, voltou a trabalhar. Continua querendo afundar mais. Só não teve espaço para ela ir mais longe. Mas ela alcança aí tranquilamente um metro e meio de profundidade. Até mais. Certo? Então aqui, ó. Recolhimento contínuo. Vamos lá bater no fundo? Eu já vou trabalhar errático aqui, ó. Basta um pouquinho de nada. E olha isso que legal, ó. A barbela dela fica querendo ir para baixo de novo, né? Então parece mesmo um peixe que está caçando alguma coisa no substrato, né? No fundo do rio. Pode ser... Ai, droga. Não acredito que eu fiz isso. Então assim, ó. Ela está... Olha lá, ó. Como se fosse um peixinho. Caçando ali, tentando comer uns ovos no ninho do outro peixe. E isso vai deixar o tucunaré furioso, né? O tucunaré é um peixe que não aceita esse tipo de coisa no território dele. Então, nado errático. E também recolhimento contínuo. Ela afunda bastante. Não sei se chega ali, pode chegar a 1,80m, talvez 2m. E curioso, né? Mesmo com uma barbelona enorme dessa, estou aqui com uma varinha de 16 libras e não faz esforço para trabalhar, tá? É muito leve de recolher essa isca, mesmo ela indo ali numa maior profundidade. Ah, arranhei aqui a cabeça de isca aqui, ó. Um pontinho aqui. Então, é um bom recurso para quem, principalmente, está com material leve ou sensível para não forçar muito o equipamento, tá? Então, deixa aí nos comentários o que você achou. Eu arranhei minha isca toda, na verdade. Um abraço e até a próxima isca.